Olá pessoal, eu vou apresentar aqui o nosso resumo, que tem o título de síntese e atividade antipateriana de nanopartículas de ouro, uma abordagem verde. Os autores, além de mim, a Reginaldo, tem a Ivani, a Marisa Bela, a Lohane e os nossos orientadores, Marco Antônio e Marcos José. Bom, como introdução, a gente traz a síntese verde em contraponto às sínteses tradicionais, uma vez que as sínteses verdes têm a possibilidade de usar menos solventes tóxicos e atendendo um dos princípios da química verde. A possibilidade de uso de plantas do cerrado para essa finalidade, que até então não temos tanto na literatura, a gente tem diferentes usos de plantas do cerrado, mas não tanto para as atividades de síntese de novos materiais. E as nanopartículas metálicas, que dentro do grupo de todas as nanopartículas, as metálicas são as que mais têm se destacado nas pesquisas, por suas diferentes características. E as nanopartículas metálicas apresentam bastante atividade antimicrobiana. É bastante comum na literatura encontrarmos trabalho com atividade antimicrobiana de nanopartículas de ouro, de prata, de zinco, que são as mais conhecidas. E essas nanopartículas têm a possibilidade de se tornar novos antimicrobianos. Como metodologia, a gente tem a extração das folhas do androantos, secas em estufas, trituradas e preparadas em fusões. Essas fusões são adicionadas a uma alíquota de solução de cloreto de ouro, colocado em uma mesa agitadora por alguns minutos. E aí a gente tem a obtenção da nanopartícula ressintetizada com o extrato da planta. Essa nanopartícula a gente faz os primeiros testes para confirmação, que é a espectrofotometria UV-Vis. E outras, nesse momento, a gente ainda passou só na espectrofotometria UV-Vis, mas outras análises serão realizadas. E aí a gente parte para a atividade antimicrobiana. Aqui a gente confeccionou uma placa com meio bilirinto, semeou a solução de bactéria na placa e colocou os discos impregnados com as amostras, as soluções de nanopartículas, com os controles do metanol e a tetraciclina. E aí a gente percebe que as nanopartículas obtidas pelos extratos vegetais apresentaram hábitos de inibição não tão significativo quanto aos antibióticos de referência, mas superior ao próprio metanol. Por que metanol? Porque todas as nanopartículas foram realizadas, tornadas soluções com o metanol. Então a gente tem uma pequena suspensão de nanopartículas e não soluções. E o meio é o metanol. E aí, como principais resultados, a gente tem que essa síntese de nanopartículas a partir dos extratos dessa planta IP apresentou um halo de inibição de 9,67 para estafococos epidérmides e 10 milímetros para pseudomonas aeruginosas. Todos os ensaios foram realizados e replicados. E aí a gente tem o desvio padrão para cada uma delas. O metanol, a gente teve um halo de inibição relativamente menor do que a amostra, do que a nanopartícula. E a tetraciclina, a gente teve um halo de inibição maior. Então a gente teve a tetraciclina com 46,52% superior em relação ao metanol para o estafococos e 44,11% superior ao metanol para a pseudomonas aeruginosas. Como conclusão, a gente tem que a síntese verde de nanopartículas vem como uma alternativa em relação a sínteses tradicionais por essas questões que eu já disse, né? Ser mais ecologicamente corretos, utilizar a menor quantidade de solvente tóxicas e ser menos tóxicos ao ambiente. E a nanopartícula de IP apresenta, sim, esse potencial antimicrobiano. Novos estudos precisam ser realizados para a gente determinar a concentração inibitória mínima, que é o que estamos realizando neste momento. E é isso. Agradeço imensamente à Universidade Federal de Mato Grosso por servir os laboratórios de nanomateriais e catálicos para as ciências das nanopartículas e o Laboratório de Biotecnologia e Ecologia Microbiana para a realização dos ensaios biológicos. Há um programa de doutorado Rede Pro Centro-Oeste, no qual eu faço parte, e possibilitou essas vivências. E a FAPEMAT pelo incentivo à pesquisa. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.